Glória a Deus querida Quem tá aqui ainda? Glória a Deus Maravilha Primeiramente eu quero agradecer ao pastor Raimundo pela oportunidade De estar aqui aos pastores Que vão ministrar aí, que já ministraram Agradecer ao povo que tá lá De Betim Meus pastores que estão lá na retaguarda orando nesse momento Tem pessoas acompanhando aí no Facebook Que estão orando pela minha vida lá também Para que o nome do Senhor seja glorificado Estou acompanhado ali da minha esposa Pastora Cristiane Levanta a mão meu amor Mulher mais linda do recinto querido Me perdoe as outras Mas ela orou só 14 anos pela minha vida Só 14 pastora Só 14 Ali Um amigo, um primo, um irmão Didi eu chamo ele Ali minha prima Cláudia Vinha lá de São Paulo me acompanhar também E eu creio que o nome do Senhor será glorificado na nossa vida Em nome de Jesus Querido Abra sua Bíblia no livro de 2 Cronicas Capítulo 7 Estou feliz por estar aqui Agradecer a Deus Pastor Edgar que tá lá em Betim Pastor Jéssica Pastor Miguel Pastor Amélia A minha Nora A minha Nora Laila A Júnia tá lá também Acompanhando nesse momento Segunda Cônica Capítulo 7 Verso 13 Você não tá proibido da glória a Deus Não tá Nem dá Aleluia Nós viemos aqui para adorar no nome do Senhor Você achou? Quem achou dar uma glória a Deus aí? Maravilha Segunda Cônica 7 Verso 13 O Senhor vai falar assim Se eu fechar os céus Para que não haja chuva Ou se eu ordenar aos gafanhotos Que devorem a terra Ou se eu enviar a pertinência Entre o meu povo 14 E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Aleluia Então Eu ouvirei desde os céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra 15 Os meus olhos estarão abertos E os meus ouvidos atentos A oração Que se eleve Oh glória Deste lugar Oh aleluia Tem glória a Deus querido Você viu o que foi lido aí? Oh meu Deus E os meus olhos estarão abertos E os meus ouvidos atentos A oração Que se eleve Deste lugar Senta dando glória a Deus Aplaudindo ao Senhor Oh maravilha Queridos Quando nós Olhamos a nossa Bíblia Nós vamos ver Que Davi Ele foi um homem escolhido Segundo o coração de Deus E da mesma forma A qual Davi Foi escolhido um homem Segundo o coração de Deus Deus também O escolheu Como um homem Para ali fazer uma grande obra Para o Senhor A Bíblia vai Dizendo que Davi Agora ele quer Construir um templo Davi ele quer o que? Construir um templo A Bíblia vai Dizendo que Davi Ele junta todo o ouro Toda a prata Tudo Tudo do bom e do melhor Para construir o templo Deus até deixa de juntar Oh glória Mas na hora de construir O Senhor fala assim O templo você não vai construir Davi Porque há sangue inocente Na sua mão Vem um após Vai construir este templo Que será Salomão Esse Construirá o templo Deixa eu falar para você uma coisa Há coisas no seu ministério Que você vai construir Você não entendeu ainda? Há coisas no seu ministério Que você vai construir E há coisas no seu ministério Que quem vai vir após você Irá construir Oh maravilha Você está entendendo? Davi ele foi escolhido Segundo o coração do Senhor Mas Deus não deixou Ele construir o templo Você já viu aquela Quando Deus coloca em nossas mãos Para que nós possamos fazer Nós preparamos tudo para fazer Mas Deus não deixa você concluir Mas aquele que Aquele que anda contigo Aquele que te acompanha Deus deixa ele continuar Para o nome dele ser glorificado Quando nós chegamos No capítulo 7 De Cúmicas no verso 1 Nós vamos ver que Salomão também Ele juntou toda a prata O ouro Tudo do bom e do melhor Para construir o templo A Bíblia vai nos relatar Que o templo foi feito Do bom e do melhor Até os pregos foram de ouro Foi tudo maravilhoso Foi tudo maravilhoso Foi tudo Decretado Por Salomão Mas a Bíblia relata Que depois que o tempo Fica pronto Salomão agora Ele vai orar Ele vai agora o que? Você tem orado Naquilo que Deus tem Mandado você fazer Você tem colocado O seu projeto Na mão de Deus E orado Para que o nome dele Seja glorificado Na sua vida Eu creio que sim Porque quem tem projeto Aqui? Pastor que projeto Você tem um projeto Da tua casa Da tua família Do teu filho Do teu esposo Do teu marido Um projeto Você tem aí A Bíblia fala Que agora ele ora E quando ele começa A orar O glória A Bíblia relata Que a glória Do Senhor Encheu A casa Que os sacerdotes Da sua retaguarda Foram Arrebatados Pela glória Porque a glória Não desceu leve A glória Desceu pesada A Bíblia fala Que quem estava dentro Não saia E quem estava fora Não entrava Deixa eu falar Para você Você que está Em cima do muro Você tem a oportunidade De ficar dentro Você tem a oportunidade De ficar dentro Por nome do Senhor Seja glorificado Na sua vida Mas entenda uma coisa O livro de Samuel Vai nos relatar Do capítulo 11 Segundo a Samuel Capítulo 11 Que chegou o momento A qual Davi deveria estar Numa guerra Mas ele não foi A Bíblia fala Que ele resolve Ficar sobre o palácio E a Bíblia fala Que agora Durante um período Ele sobe Para o terraço E quando nós falamos De terraço Falamos de lugar Alto Segura aí E tem muita gente Chegando em lugar Alto Pecando Deus até deixa Ele subir Ele sobe Mas ele peca Sabe por quê? Porque ele não faz A vontade de Deus Oh meu Deus Um determinado Ele vai A seu terraço E ele vê Uma mulher Chamada Betseba Ali ele Uma dutério Achando que vai Ficar escondido De Deus Mas nada Fica escondido De Deus Porque a Bíblia Fala em Eclesiastes Capítulo 3 Que é um dentro Determinado Para todas as coisas Debaixo do céu E quando falamos Debaixo do céu É aqui na terra Nada fica escondido Oh glória Nada fica escondido A Bíblia relata Querido Que a glória Foi tão grande A glória Foi tão maravilhosa Que os sacerdotes Foram arrebatados Aí foi falado Interessante Que nós podemos ver No Salmo 133 Tão bom e tão suave É que os irmãos Vivam em união Pastor falou aqui Tem união Querido Tem união Tem não Não tem união Ninguém ajuda Mais ninguém Ninguém cultua Mais com ninguém Muitos estão achando Que o Deus É o meu Deus E não existe O meu Deus Glória Existe o nosso Deus Porque nesse momento Aleluia Ele está de pé No trono Ele está olhando Para cá Exatamente agora Às 10h10 Ele está Contemprando O teu coração O meu coração E ele sabe Por que Que o Senhor Te trouxe até aqui Sabe por que Porque ele tem Um projeto A concluir Na sua vida Hoje Mas o projeto Você é concluído O que você tem que fazer Orar E perder tempo Em oração Ninguém quer orar Muitos só querem Empregados Muitos só querem Estar nos altares Mas orar Não quer Aí foi falado Da fonte Estar na fonte É muito importante Porque A fonte Ela dá crescimento E para ter crescimento Você tem que descer Mas muitos Não querem descer Eles só querem subir E quando nós descemos Nós vamos encontrar Sabe o que? Uma raiz Quando ela desce Aleluia Ela encontra Sabe o que? A água A água Dá sustento Quando nós encontramos O Espírito Santo de Deus Ele nos limpa Nos purifica Aí você consegue Crescer um pouquinho Mas quando você Desce mais um bocado Você encontra rocha E quando encontra rocha As raízes Não tem mais Para onde correr Ela agora A água E abraça a rocha Você está entendendo Querido? E quando ela abraça A rocha Ela pega sustento Aí foi falado De Moisés De Moisés Quando estava no monstro Ele levantava as mãos O povo era o que? Vencedor Mas hoje o povo Não quer levantar Mais a mão Ele só quer Que o profeta Levante a mão E profetize Mas ele não quer Levantar a mão Aí o salmo Continua falando Tomou então Suave Os irmãos Vivem a união É como Óleo precioso Que desce sobre a cabeça Segura aí Cabeça é um estágio Cabeça é um estágio Agora tem que Passar pela barba Tem que chegar Nas orlas Quando falamos De barba Falamos de autoridade Quando falamos De orla Falamos de santidade Mas o que tem De gente Querendo fazer A obra de Deus Sem autoridade E sem santidade E um monte Dando glória a Deus E aleluia Aí aquele que anda De ônibus Aquele que anda a pé Aquele que se atrasa Porque o ônibus demorou Aquele que de repente Lá com a sua família Em casa Dificuldade Com fome Até mesmo Está aqui Fazendo a obra Está lá agora Fazendo a obra E muitos Não dão valor Mas deixa eu falar Para você uma coisa Tem um que te dá valor Tem um que te dá valor Você crê? Tem um que te dá valor Orada sébia É Sabe por que Que ele te dá valor? Porque ele te deixou De pé até hoje Você só está aqui Porque ele te deixou De pé Você só está aqui Porque ele te deu Fôlego de vida Mas sabe qual O problema de hoje? Isaías capítulo 6 Vai relatar Que aquele homem Era um homem Que profetizava Dentro da casa E se escondia E se escondia Atrás do reino E o que tem De gente Hoje Se escondendo Atrás dos pastores Dos ministérios Quando você vê Quando você vê As coisas acontecendo A gente não consegue Entender Sabe por que? Porque estão Se escondendo Estão vivendo aqui Nessa visão terrena Foi falado ontem Uma visão aqui Horizontal Uma visão da qual Nós só vemos Aqui no baixo Mas aquele homem Num momento determinado Ele olhou para o céu Uma visão vertical E nessa visão vertical Aleluia O céu se abre A orla De Deus Desce na casa A ponta da túnica Desce na casa E a casa É cheia da glória Uma pedra de penais Sai do trono Invade A boca de Isaías Porque Isaías Precisava adorar O momento de hoje É adorar O momento de hoje É glorificar E você está calado Por que? Por que você está calado? Você veio aqui Para adorar Ei Tem brasa Saindo do trono Para a sua vida Agora Tem brasa Descendo do trono Para a sua vida Basta você Deus Abre a boca Agora Eu não vi de Betim Para brincar Eu não vi de Betim Para aparecer Eu não vi de Betim Para pregar para você Uma palavra Viva e eficaz Porque os que conhecem A verdade Se libertarão Se libertarão Oh meu Deus Sabe o que é que a Bíblia Fala mais querido Que os anjos e os serafins Voavam sobre o trono Glória E a Bíblia fala Que eles não paravam De adorar Hoje para nós pregar Eu tenho que pedir Glória a Deus Se não for um pastor De ponta Ninguém vem para a igreja Se não for um cantor De ponta Ninguém vem para a igreja Virou o evangelho Da chave Virou o evangelho Do carro Virou o evangelho Da casa E o Senhor Está do trono Em pé Com Jesus Do seu lado direito Glória Com o Espírito Santo Do outro lado Olhando para a igreja Do Senhor Olhando para você Que está aqui Igual um dia Olhou para mim Ei Um dia ele olhou para mim E falou assim Esse é meu Esse eu vou levar Para pregar Esse eu vou levar Para falar da minha palavra É Mas para isso Sabe o que é que teve? Muita oração A glória Só desceu na casa Sobre a vida De Salomão E dos sacerdotes Porque tinha oração Ei Quem ora Deus responde Quem ora Não fica sem resposta Ei Tem resposta De Deus Para você Hoje Aqui Quem ora Deus mostra Nada Nada fica escondido Nada fica escondido Temos um exemplo Quando chegamos no livro de Isaías Capítulo 38 Vamos ver Isaías é levado à casa de Ezequias A casa está turbinada Pelo pecado Isaías vai lá e profetiza Olha Escute Conserta Porque vais morrer Dá a mão e parte Mas na metade do caminho Deus já fala para o homem assim Volta Volta porque o homem virou O homem orou O homem desceu O que é que eu falei? O homem desceu Sabe o que é que falta para nós? Descer Só queremos subir 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 E não queremos descer 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 Meu Deus Ei Escute Quando você levanta para trabalhar Você ora Para trabalhar Mas quando você vem do trabalho Você agradece pelo seu trabalho O Senhor agora começa a trabalhar por você É Sabe por quê? Porque depois de um dia cansativo Ou de um dia longo Você ainda teve oportunidade de descer Isaías volta e fala assim Você tem mais de 15 anos Homem E às vezes você não entende Por que Deus está prolongando a sua vida Sabe por quê? Porque tem um orando por você Às vezes você não abre nem a boca para orar Mas tem um orando por você Aí Deus vai te dando livramento Deus vai te mantendo de pé Para que você entenda que tem um orando por você Porque enquanto tiver um povo orando Os céus podem fechar Os cafunhotos podem ser enviados Mas aí vem o recado Mas se o meu povo Oh glória Que se chama pelo meu nome Oh Se humilhar Orar E buscar A face dele Ele vos abençoará Ei da glória Oh meu Deus Você está entendendo Atitudes Que nós pastores não podemos fazer Por vocês Atitude é sua de vir buscar De orar Atitude é sua de querer De buscar Atitude é sua de querer Uma mudança De uma transformação Atitude é sua É minha Estar com um terno bonito Com um sapato bonito Falar bonito É muito bom Mas ter vida com Deus É outra coisa Segunda reis Capítulo 4 Verso 9 É uma diferença muito grande Do homem de Deus E do homem usado por Deus É O homem usado por Deus Ele tem os dons Eu falo pra você Que dor não salva Cantar bonito não salva Mas ter a plenitude Oh meu Deus Ter a plenitude dele Na minha vida E na sua vida Traz um reconhecimento Diferenciado É Porque personalidade É uma coisa Personalidade É uma coisa Que nós carregamos Mas caráter É uma coisa Que Deus molda É por isso Que nós vemos Os altares Oh meu Deus do céu Tomados pela hipocrisia Tomados pela mentira Orada sébia Perra orada zúbia Ninguém tem coragem De pregar Falar uma realidade Que está acontecendo Acabou a oração Acabou a adoração Só quer Nos grandes eventos Só quer Ele está enfiando Nos grandes eventos Aquele que está No cantinho Que ora Que busca Ele não quer Ele não quer Porque tem muita gente Arrastando nome Mas caráter Não tem nenhum Quando eu ouvi o pastor Falar Vim do tráfico Minha mãe orou As lágrimas Vem nos olhos dele Eu também vim Minha mãe orou por mim Minha mãe eu não sei Porque minha mãe era católica Não sabia o que eu fazia Eu escondi Isso da minha família Dos meus pais Mas ali Foi 14 anos Para me tirar Daquele lamaçal Para me tirar Do lixo Segura pastor E colocar E colocar nós No luxo É Colocar nós No luxo Nós pensamos Que nós somos Um lixo Não somos Você não pode Ter condição Você não pode Ter um carro Você não pode Até um dia Ter o dinheiro Da passagem Mas nós somos Um luxo Sabe por quê? Porque o rico Está na nossa espécie E o nome dele é Jesus O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus E ele está aqui Ele está aqui E onde tem glória Onde tem oração A glória se manifesta Se manifesta Se manifesta Oh meu Deus Meu Deus Eu vou repetir Eu vou repetir Filme aqui Filme aqui Olha ali Nunca me viu Fui indicado Para ele Ele me trouxe No evento Do Gideões Eu ministrei Agora ele me chamou Para estar aqui Eu sou um De que vou estar Com ele nesse evento Lá no estado De Minas Gerais Sabe por quê? Porque eu vi Caráter E as mensagens Que eu tenho ouvido Desde ontem Que eu estou aqui Caráter Caráter O que vai vir aqui Eu nem falo Nossa Por que você nem fala? Deus falava comigo Da onde eu te tirei Arada Subi a terra Arada Tu és um poço De humildade Por isso que eu O Senhor Tenho te Vou te levar Ainda em lugar Você ainda não botou A planta dos pés Para o meu nome Ser glorificado Para o meu nome ser glorificado Para o meu nome ser glorificado Muitos te julgam Muitos te falam É aqui dentro É caráter transformado É vida diferenciada Sabe por quê? Porque é onde tem oração O poder da graça de Deus Se manifesta Meu Deus Sabe por quê? Por que em Apocalipse capítulo 4 Vai falar assim Que é um ciclo de anciões Que se revezam Uh Entre o céu Entre o trono E a terra Aguardando sabe o quê? Você abrir a boca Mas eu só dou glória Quando me abriu Eu só dou glória Quando é pra mim Que me beneficia Eu acho que aqui Não tem isso não Só no ministério Eu só dou glória Quando é pra mim Se for fel Eu não quero Se for fel É pro pastor do lado Agora se for glória É pra mim E o Senhor Tá do trono Aí foi falar Naquele grande dia Quando o Senhor pegar O livro das crônicas Que é o livro da nossa vida Que Deus pega todos os dias Ele abre Ele pega a tua história A minha história A minha história Ele olha Ele vê a tua caminhada Ele vê da onde tu veio Ele vê da onde tu saiu Ele vê por onde tu passou Ele vê o que ele tá fazendo Aí ele faz assim O pastor Raimundo Meu Deus do céu O pastor Raimundo O pastor Raimundo tá na minha presença O homem tá lá É Ele tá lá Vem cá anjo Vem cá Vem cá Você tá vendo o Raimundo lá Tô exemplificando ele Mas eu tô falando de você Você tá vendo ele lá agora Às dez e meia Me adorando Ei Tá vendo aquele povo Que tá lá dando glória a Deus Aleluia Tá vendo aquele grupo Que veio a pé Lá da sebe Lá andando Pra adorar o Senhor Tá vendo aquela pastora Que falou Que vai abrir um monte Lá em cima Ei Vou te honrar Almas vão se render Através da tua oração Naquele local Se for uma confirmação De Deus pra tua vida Tu recebe Porque conheça A tua trajetória O teu sofrimento O que tu tem passado Para estar na minha presença Por isso eu Senhor Te levei Onde tu não tinha ido ainda Porque o dia Tava separado Pra tu chegar lá E o meu nome Ser glorificado É Aí ele fala Desce lá Abençoa lá Aquele povo Que tá lá Aí a hora Que os anjos Desce Aí sabe o que ele tá esperando Você abrir a boca Você derramar uma lágrima Você falar com ele Mesmo que seja em línguas Porque ele vai te entender Para o nome dele ser glorificado O que ele vai te entender O que ele vai te entender O que ele vai te entender Segurando Querido O momento é de adorar O momento é de falar com Deus O momento é de descer O momento É de acreditar Eu acho que você não entendeu Ficar na janela Não muda a sua vida Ficar na indecisão Não muda a sua vida Agora Ficar na presença É prova Ficar na presença É luta Sair de Betim Pra cá Pra pregar É prova Segura Ali minha esposa Não vai me deixar mentir Nós viemos Só com dinheiro Da gasolina Por conta do meu compromisso Com Deus Mas quando chegou Na metade do caminho Só o meu pagamento É querido Pra você ver Como é que Deus é fiel Sabe por quê? Porque nós somos fiel no pouco E quando você é fiel no pouco Deus te coloca onde? No muito Ei Tem muito pra você Aqui hoje Tem muito pra você Aqui Levanta a sua mão Levanta a sua mão Fala pro irmão do lado Tem muito pra você Aqui hoje Tem muito pra você Aqui hoje Porque ele é Deus Não há outro maior que ele Existe menor Mas maior não Eu vou falar pra você Pra me fechar Eu fui arrebatado Em um sonho Na madrugada E o Senhor E o Senhor me levou Muito alto Muito alto Eu me lembro Que eu tava na beira Na Eu olhava pra baixo E não via nada O Senhor O Senhor falou comigo assim Calma Vou te mostrar Os céus se abriram E eu comecei a enxergar Parecia um alumeto Começou muito longe E veio se aproximando E começou a me mostrar As igrejas Aquelas ondas de água Sujas Dentro das igrejas Outras águas Levas Perguntei Senhor O que é isso? É a minha obra Porque eu tô voltando E eu te trouxe aqui Pra você não ser igual a eles Preque Fale a verdade Eu sou julgado E minha esposa Como os pastores Ostentação Conversei hoje com o pastor Raimundo O tirado Estão me vendo O metido O rico Mas eu sou rico Eu vou jogar pra você A riqueza aí também Sabe de que é que nós somos ricos Pastor Ei Da glória de Deus Da glória de Deus Por que? Sabe por que? Porque onde tem oração Tem glória Onde tem oração Onde tem sacrifício Tem glória Igreja que ora Igreja abençoada Você entendeu? Sacerdote que ora Sacerdotes abençoados Quando Nabucodonosor bateu o decreto Vou matar Chegou aos ouvidos de Daniel Segura aí Vou fechar Daniel você vai morrer Daniel me dê um período Pra me orar A Bíblia fala A Bíblia fala que agora Daniel chama Sadraque Mesaque E Abednego Você levanta uma galera E fala assim Onde você chamou esses homens aí? Já até trocou o nome deles? Aí Daniel responde assim Calma aí Trocou o nome Mas não trocou o caráter Não troque o seu caráter por nada Segura Posse passar a dificuldade que for Mas não troque o seu caráter por nada Não troque o seu ministério por nada Sabe por quê? Porque Daniel orou Junto com os três A revelação Vem pra Daniel Pra Daniel ir na presença do rei Mas quando Daniel chega na presença do rei Escute pra quem ora com o sacerdote Daniel fala assim Tem mais três comigo aí Abençoe eles também Coloca eles aí nas províncias Quem ora Com o sacerdote É alcançado pela bênção É alcançado pela vitória Então segura Não mande com quem não ora Não mande com o sete um Não mande com o mentiroso Por isso que os altares estão retalhados Porque tem mentira Não mande Não deixe o seu altar com ele Ter mentiras Viva uma verdade Mesmo diante da dificuldade Viva a plenitude dele na sua vida Porque quando nós falamos de plenitude Falamos do melhor E hoje Ainda vem uma ali Ainda vem uma ali pregar Ainda tem o melhor pra você aqui A praia do Senhor E que ele te abençoe Ainda vem uma ali E aí Legenda Adriana Zanotto